As disputas internacionais que hoje são canalizadas para a guerra na Ucrânia, mas que já tem seus estrategistas à guerra na Ucrânia como algo passageiro, como um meio, como parte do caminho, porque há embates muito maiores e mais graves sendo projetados e, por isso mesmo, há uma importância que os Estados Unidos dão, a Rússia dá, a China dá àquela região do mundo, que é, grosso modo, chamada de Oriente Médio, mas que, a rigor, você tem ali o Oriente Próximo e o Oriente Médio, propriamente dito, onde estão apenas três países, Afeganistão, Paquistão e Irã, enquanto os países árabes e Israel estão ali no Oriente Próximo. Mas há uma complexidade naquela região que torna o jogo muito difícil mesmo para esses atores experimentados. E houve uma mudança muito importante, inesperada, que ocorreu este ano, que há um ano, se anunciada, essa mudança seria tratada no seu anúncio, como delirante, um anúncio delirante, sem nenhum nexo com a realidade, irrealizável. A aproximação entre Irã e Arábia Saudita. E essa aproximação foi conquistada este ano, em esforços diplomáticos da China e da Rússia. E provocou uma mudança radical no cenário. Os Estados Unidos ficaram tremendamente preocupados, porque, para o Washington, a coisa estava assentada. Sua aliada, de longa data, Arábia Saudita, que tem sua própria esfera de influência, atingindo Emirados Árabes, Bahrein e até o Egito, no norte da África. Também, de certa forma, está ali na esfera de influência, em alguma medida, o Egito, da Arábia Saudita. E, do outro lado, o inimigo dos Estados Unidos, o Irã. Então, para o Washington, a situação estava assentada. Nossa aliada, a Arábia Saudita, tem o nosso inimigo, o Irã, como grande inimigo. Não por razões americanas, por razões locais. Razões geopolíticas, religiosas, militares, desconfiança com relação a programas nucleares. Então, tudo estava dentro do previsto. E com outros países, dependendo de mudanças que ocorrem, depois são sucedidas por outras transformações, acontece no Líbano, na Síria, no Iraque. De repente, em Pequim, uma reunião de representantes do governo do Irã e da Arábia Saudita. É claro que aquilo já estava sendo costurado, porque, em pouquíssimo tempo, eles saem da reunião dizendo, abriremos escritórios de representação e reabriremos as embaixadas. E, em Riad e em Teherã, os Estados Unidos ficaram perplexos com aquele anúncio. E perceberam uma Arábia Saudita mais distante, anunciando, por exemplo, que vai, e já está fazendo isso, desdolarizando as suas relações comerciais e afetando, portanto, o peso, do dólar, na economia não só saudita, mas da região, e nas compras e vendas da Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo. Não é o maior produtor, não tem as maiores reservas, mas é o principal exportador e, portanto, é o principal definidor do preço do barril. Aumentando ou reduzindo a produção, a Arábia Saudita, que tem um peso formidável dentro da OPEP, claro, consegue levar o barril para cima e para baixo com muita facilidade, até pelo seu poder de convencimento. Arábia Saudita aliou-se à Rússia para que ambos passassem a controlar o nível de oferta de petróleo e a Arábia Saudita resolveu desdolarizar, pelo menos em parte, não inteiramente, mas em parte, suas relações comerciais em um momento em que China, Rússia, Índia, Brasil, Argentina, Argélia, Egito, Indonésia, que é um país muito importante, inclusive do ponto de vista geopolítico, além de ser, se você pega os países muçulmanos, é o país com o maior número de muçulmanos reunidos sob a mesma bandeira e sob a mesma ordem jurídica. todos esses países começaram a falar em desdolarização e citamos aí alguns bem relevantes, a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a África do Sul, ou seja, o BRICS e os candidatos a entrarem no BRICS, como Indonésia, como Argentina, como Argélia, como Egito, como Arábia Saudita. E a perda ou o afastamento, ainda que cauteloso, de um aliado como esse, levantou muitas dúvidas em Washington a respeito do tamanho dessa mudança. Arábia Saudita e Irã se reaproximando. Paralelamente a essa aproximação, a OTAN e a Ucrânia começam a dizer que a Rússia está usando drones na guerra produzidos pelo Irã. E agora os Estados Unidos pediram ao Irã que pare de fornecer drones armados para a Rússia. O Irã respondeu que tem garantias da Rússia de que esses drones não são usados na Ucrânia, mas convenhamos. Acho que o governo do Irã não está muito preocupado com isso. E a pressão para que o Irã pare de vender esses drones faz parte das discussões sobre um entendimento não escrito, aliás, denunciado por Israel, mais amplo entre Washington e Teherã para diminuir as tensões e conter uma crise nuclear de longa data. E a imprensa inglesa diz que uma autoridade iraniana diz que os drones do país não são usados na Ucrânia. De qualquer maneira, na terça-feira, Antony Blinken, secretário de Estado, representante da indústria armamentista privada dos Estados Unidos, no governo Biden, um dos representantes, mas esse oficial é um funcionário de uma das gigantes da produção de armas. Ele disse que os Estados Unidos estão adotando uma estratégia de dissuação, pressão e diplomacia e que pretende assegurar que o Irã não produza armas nucleares. e disse que é preciso deixar claro que o Irã deve diminuir a escalada para criar espaço para diplomacia futura. E falou das negociações bilaterais entre os países no Catar e em Oman, entre Irã e Estados Unidos. Tudo isso representa para o Irã ganhar algum tempo, porque há mais do que contradições, há ódios incontornáveis nessa relação. O que aconteceu em 79, quando o aliado do Ocidente, o Shah Reza Parlevi, foi derrubado na Revolução Chiita, comandada pelo Ayatollah Khomeini, uma das consequências foi a tomada por estudantes da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Pois bem, naquele momento, para muita gente começava uma relação de inimizade, mas não foi naquele momento. E nem a escolha da Embaixada foi aleatória. Nada disso. Há ressentimentos no Irã que vão muito além do clero que dirige o país. Ressentimentos em relação aos Estados Unidos. E ressentimentos justificados por ações criminosas dos Estados Unidos, que começaram muito antes de Khomeini chegar ao poder. Em 1953, houve uma operação chamada Operação Ajax. Nome fácil de lembrar. Foi uma operação conjunta entre Estados Unidos e Reino Unido. Participação determinante da CIA com o objetivo de... Esse era o objetivo de Estados Unidos e Inglaterra derrubar Mohamed Mossadegh, primeiro-ministro iraniano. E Mossadegh resolveu fazer o que o Brasil também por outro caminho, de outra maneira, também fez. O petróleo é nosso. Teremos uma empresa nossa extraindo, produzindo petróleo, refinando, vendendo. O Irã já tinha uma indústria desenvolvida. O Irã tem uma produção muito importante. Houve um momento em que as reservas iranianas eram consideradas as maiores do mundo. Depois foram descobertas as reservas na Venezuela. E a Venezuela passou a ser considerada a dona das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas isso é mutável, né? Porque, de repente, você pode descobrir no Brasil, nas águas brasileiras, você pode descobrir reservas que deem ao Brasil a condição de países com as maiores reservas. Ou na Rússia, que é hoje o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Mas o fato é que, indiscutivelmente, o Irã tem reservas muito importantes. E a indústria desenvolveu-se lá, mesmo nos anos 40 e em diante, com muita rapidez. E os ingleses e americanos olhavam para aquelas reservas com muita cobiça. E passaram por influência política. Na época, Reza Parleve, como monarca, não tinha tanto poder político e administrativo. Era figura protocolar, até porque os países estavam se rearranjando no pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, seus regimes. Ou, no caso de países diretamente envolvidos, no caso do Japão, cujo imperador deixou de ser o governante incontestável para ser uma figura protocolar, importante, inclusive, com alguns tons religiosos na relação do povo com o imperador. Mas, ele não manda na administração, no dia a dia, no exército. Diferentemente do que ocorria até o final da Segunda Guerra. Ele era a figura central do poder. O Parleve não tinha esse poder, mas era o monarca. O governo estava com o primeiro-ministro, que, em certo momento, chegou às mãos esse cargo de Mozadegue. britânicos e americanos, e o que ele faz? Chega de britânicos e americanos, mandando, desmandando, tendo o petróleo do Irã como seu. o que o Irã virou? Ele pega migalhas do seu próprio petróleo? Se nós temos tecnologia e capital para tocarmos esse negócio, e nacionalizou. Foi derrubado. Pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E Reza Parleve ganhou muitos poderes. A monarquia ganhou muito poder. E Reza Parleve teve esses poderes até 1979. Existia a figura do primeiro-ministro, mas ele era, desde a queda de Mozadegue, um monarca com muito mais poder do que tinha até ali o início dos anos 50. Recentemente, David Owen. Esse sujeito foi secretário de Relações Exteriores do Reino Unido. Ou seja, o chanceler do Reino Unido. Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda do Norte. Ele disse o seguinte, há boas razões para reconhecer o papel do Reino Unido com os Estados Unidos em 1953. Olha a expressão que ele usa. Na derrubada dos desenvolvimentos democráticos. Não foi só a nacionalização. Era o Irã que se democratizava e foi isso que foi atacado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E mais, os partidos que tinham essas bandeiras foram atirados pelo Reza Parleve por ordem dos Estados Unidos e do Reino Unido que então mandavam e desmandavam depois da queda do Mossadegh. Ele decidiu lançar na clandestinidade esses partidos. E aí havia um movimento que o Parleve não tinha coragem de lançar na clandestinidade. Ele sabia que se fizesse isso seria derrubado. que era o movimento religioso. O Irã é majoritariamente chiíta, então, claro, o movimento religioso não único, mas predominante era o chiíta. E a população passou a transferir para esse movimento religioso a esperança de uma organização capaz de enfrentar Parleve, Reino Unido e Estados Unidos. Então, os grupos religiosos ganharam, principalmente os chiítas, ganharam da população autoridade política. E o processo é lento, até porque havia uma garantia militar para o poder de Parleve. Até que em 79, fevereiro de 79, Comeine chega ao poder, derruba a monarquia. Ora, os ressentimentos eram com quem? Com o Brasil, com a Índia, com a Iugoslávia, com a Tchecoslováquia, que então existiu, Iugoslávia e Tchecoslováquia, com o Canadá, com o México, com a Bolívia, não. Mas com aqueles que sustentavam o regime de Parleve e que atacaram a democratização do Irã e a autonomia econômica do Irã, Estados Unidos e Reino Unido. E nunca mais essas relações foram normais. Alguém duvida qual foi o poder que moveu Saddam Hussein a uma guerra contra o Irã que durou oito anos? Oito anos de guerra, um milhão de mortos. Um milhão de mortos. Imagina o impacto disso para Irã e Iraque. O Iraque que também tem população majoritariamente chiita. E até por isso Saddam sunita receava, bom, com essa revolução no Irã, os chiitas iraquianos que são maioria vão querer me derrubar porque eu sou sunita. E aí o Saddam aceita a influência. Sim, ele aceita, ele está consciente, mas ele tinha seus próprios interesses pelo receio de que os chiitas o varressem do poder no Iraque. E aí com apoio, com influência, com empurrãozinho, com armas, com dinheiro dos Estados Unidos, ele parte para a guerra contra o Irã. Oito anos. Oito anos. Então é óbvio que essas relações não são normais. Mesmo quando há acenos de acordos, como fez Barack Obama, mas não deu em nada. Há acenos hipócritas. Não deu em nada essa política. E vale notar que gente conquistou respeito histórico por outros motivos, por terem enfrentado o regime canalha de Hitler, mas gente que merece respeito por isso, como Winston Churchill e Eisenhower, embora no golpe não no golpe Churchill, mas tiveram participação direta nas ações de Estados Unidos e Reino Unido. O fato de serem heróis, indiscutivelmente heróis, principalmente o Churchill, enfrentando a máquina de guerra do canalha regime nazista, então merecem todo o reconhecimento e agradecimento, mas isso não os torna santos, isso não os torna figuras irrepreensíveis. E o que foi feito no Irã foi um delito moral, porque não foi só o Mohammed Mossadegh, mas o povo iraniano foi atacado. Para os Estados Unidos e também para o Reino Unido, mas os Estados Unidos tomaram a dianteira no século XX com muita folga, tudo isso é rotineiro, eles fazem isso todo dia. Quantos governos derrubaram? Quantas ditaduras instalaram? Quantas e quantas e quantas? Quantos golpes promoveram? Quantos líderes mataram? Aliás, não faz muito tempo o Suleimani, um general iraniano, foi morto no Iraque. e os Estados Unidos nem se preocuparam em negar, se não, pelo contrário, festejaram, matamos esse terrorista. E o Irã é apresentado como o país promotor do terrorismo. Ora, nesse ambiente, de repente, os Estados Unidos aparecem e dizem ali, caminei. Pense bem, não venda drones para a Rússia, mas assim, com o Irã sob sanções impostas pelos Estados Unidos, com décadas de ressentimento justificado correto, uma indignação justa dos iranianos em relação aos Estados Unidos e ao Reino Unido. E, de repente, com essa soberba imperial, ninguém pode resistir aos nossos apelos. Porque, se os apelos não forem suficientes, temos outros meios. É basicamente essa a conversa. Por isso, que Antony Blinken, funcionário da indústria armamentista americana, instalado por Joe Biden na Secretaria de Estado, na chancelaria, pois, fala em opções. Nós temos diplomacia, nós temos pressão. O que é pressão? Não são só as sanções, porque as sanções não derrubaram. Não derrubaram, não mexeram, não tocaram na profunda inimizade que o Irã tem pelos Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos. e em muitas esferas, inclusive no poder, ódio ao que os Estados Unidos representam. Mas, principalmente, por essa raiz de intervenção golpista, de derrubar um governo, porque ele tinha apoio popular, era democratizante, mas, principalmente, porque queria tirar de ingleses e americanos uma propriedade injustificável do petróleo do Irã. mas isso é apenas um exemplo dos movimentos que serão feitos de maneira cada vez mais aberta, clara, para ou atrair aliados com convencimento, com dinheiro, com apoio. É o caso da Polônia. O regime da Polônia era tratado a pontapés até há dois anos. Agora é um queridinho de Washington, pela posição que assumiu na guerra. Ou então, com sanções e até com ameaças militares. Rolando.